olá vê se deu tempo lá viu eu não dá e nem realizou aqui padrão não só nem zo nossa senhora velho eu tava de um lado uma casa e tentou no outro não dá pra julgar de negra oi vei lá lá pra mim lá não dá pra jogar Eu vou formatar a história, nem que eu fico sem o WhatsApp, mas não vou mais jogar. Não vou ter isso aqui. Nem que eu perco tudo, mas com lag eu não jogo mais. O meu ficou bom, cara. Agora não tá acabando depois de formatar o meu. Depois eu mando pro pessoal me adicionando os grupos de novo. Mas não vai precisar do meu chip depois? Colocar o número, essas coisas? Vai ficar salvo. Posso tirar o chip e pegar as conversas? Volta tudo o meu, não? Porque o chip não tá mais pegando o meu, né? Faz tempo que tá bloqueado o meu chip. Por isso que eu tô pedindo se não cair, não preciso colocar de novo um cord, essas coisas. Tô achando o IP40. Me dá aí. Vamos pra lá. 300. Vamos ver se eu faço. Calma, 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 calma. Ainda bem que eu vim aqui, vai ter o Mi A4X. O costume que eu tenho, velho. Aparece nos comentários que eu olho pra tela do computador. Tchau, calma. Vou cagar Ah Tio Ih, bubão não sei o que é. Se não faz eu sei que masturou o bonequinho, hein? Fulho. Eu não acredito, neném? Eu não vou, mas eu não consigo. Viu, rapaz. Bate-se então, vai. Cachorro! 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 No momento ainda mais, eu decapando o cara. Mas ainda morreu. Cachorro! Tem um em cima. Cachorro! Ainda não bubou. Ainda nem vou ruxar. Bubou meu telefone? Eu não vou ruxar no tanto no cara. Você tá te avando, hein? Você vai morrer. Calma aí. Ah, vai ser lascar. Pra mim, daqui eu vou me matar. Nossa, Zé. Me enriquece que vai dar a curta, senhora. Será que eu vou me matar? Tchau. Pessoalmente alguém está atirando. Não sei se eu jogo certo ou eu jogo sorgeno na pele. Agora está rodando um dizinho? Olha está atirando sozinho? Meu Deus também. Para filho da puta. Está atirando ele? Puta minha dona. Vai que é tua, tafadeira. Então tá. Vai. 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 Você é uma mulher do Caes? Vai Tá aí, tá? Dirigindo meu carro Eu vou à praia Dirigindo meu carro Sinal vermelho Parou? Como é que faz a buzina, hein, gente? Você vai me cantar? A vida é puta! Para com essa porra aí, meu irmão! O carro estava mais que jogando Ah, bicho! Isso meio me bebeu, velho Ó, só pra ver que não... Olha aí que eu tô Tá travando, velho? Ela travou E como se vai jogar uma coisa dessas assim? Vai lutar? Vai lutar? Como assim? Ah, qual é o nosso barato? Onde é que tá esse louco? Travou Travou Nossa, travou muito Salve, Ismael O coraçãozinho derrubou, gente Olha lá Olha o leg, deu? Salve, mano Cor filme, mãe, 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 Don't tell me you believe that Aren't you just gonna take that Oh, will you fucking fight back? Oh, will you fucking fight back? Oh, will you fucking fight back?